Fala aí Drifters, tudo beleza? Suave na nave? Aqui é o Que Tu Joga e sejam bem-vindos ao meu canal. Se é novo no canal, se inscreva, ative o sininho para notificar sempre os meus vídeos, para você não perder nenhum vídeo, né? E deixe seu like, vai ajudar bastante e quem já é inscrito no canal, deixa seu like também, vai fortalecer demais. Mas, pessoal, estamos aqui no evento e em destaque, sim, chegou já anunciando um desafio de mapa, que logo de cara dá para perceber nesse ponto de interrogação, que é a pista do Acre, né? A pista do Acre. E a roupa, né? A roupa nova que vai chegar. Para todo mundo pegar em cada peça de roupa por desafio, né? A cada semana você pega uma peça de roupa. Provavelmente, né? Vai ser do mesmo jeito naquela roupa lá de Superman. E também chegou a roupa de Halloween. Deixa eu dar uma olhada aqui. Essa roupa aqui, né? Show de bola. Você pega com 6.664 cupons. E você, nesse tênizinho de Halloween, você pega com 1.528 cupons. E o cabelo, né? O final, o cabelo... Não. É, pelo cabelo também. É, cabelo. 1984 cupons. E na roupa feminina, a mesma coisa, né? É... Bem perigoso colocar aqui. Vamos lá, vamos lá. Troquei. A roupa feminina. Muito linda também. É o mesmo preço, né? Da masculina, então não preciso mostrar o quanto é de cupons. E ela é inteirinha. É uma maravilha, né? Uma roupa bonita demais. Vamos mudar agora para o nosso personagem masculino de volta. Bem, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Hoje não vai ter gameplay, infelizmente. O pessoal não está muito bem e eu estou focado um pouquinho na ranqueada. E na descrição vai estar o link do Discord oficial de Speed Drifters. Quem quiser lá conversar no Discord. Às vezes eu apareço lá no Discord também, né, pessoal? Lá no Discord oficial de Speed Drifters. Quem quiser, tiver afim de conversar comigo. Eu posso estar lá, né? E... Me segue lá no Instagram, pessoal. Então, falou. Até o próximo vídeo, Drifters. Fui. Tchau, tchau.